Oh, 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 oh Ei, 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 ei Jô da praça não sou essa Que as menina passa mal Passa mal, passa mal Jô da praça não sou essa Que as menina passa mal Passa mal, passa mal Passa mal Peta agachota não passa mal Peta caixota no pau Peta caixota no pau Peta caixota no pau Vem pei cabuceta Vem pei cabuceta Que tu vem da noite inteira Então pode um tabuceta Paz fudendo tabuceta Que mundo gritaram de pp Ta ca ca o bagulho é putaria O novinho esse é o esquema Esse é o esquema O novinho esse é o esquema O novinho esse é o esquema Jô da praça lançou essa que as menina passa mal Senta a gachota no pau Senta a gachota no pau Vem cá, vem cá, você tá aqui, vem cá, você tá aqui, tu me dá a noite inteira Então pode um cabocê, tá fudendo pra você, tá fudendo, vem cá, você tá aqui, tu me dá a noite inteira Caraca com bagulho é putaria, ô, 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 esse é o esquema, esquema, esse é o esquema Ei, 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 ô, ô E aí E aí Amém.